Olá, meus amigos! Aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vou trazer um vídeo agora à noite, esse vídeo é direto em edição, tá? Porque é muito importante, tá? Espero que vocês tenham gostado da live com o vô. Mas eu tinha que falar disso aqui porque é muito importante. Homem baixa aplicativo falso e perde 5.7 milhões em Bitcoin. Ele diz, pensei que a Apple Store é segura. Era segura, na verdade. Estou tomando medicamentos e fazendo consultas com o psiquiatra. Acho que vocês já viram essa reportagem. E eu já falei 300 mil vezes aqui, cara. Tomem cuidado com o que você baixa, com o que você clica. Você pode, com uma hardwallet, você está seguro? Tá, mas você não tem que falar para ninguém que tem uma hardwallet. Não deixar suas palavras de recuperação, a mosca. Não digitar em nenhum lugar que não seja no dispositivo. Entendeu? Você vai digitar aqui, se for na Ledger, no outro dispositivo. Fora dele, nem aplicativo, nem celular, nem nada. Olha o que aconteceu. O cara, como que é o nome dele? Felipe Costoude perdeu seus Bitcoins após baixar o aplicativo falso no App Store. De acordo com informações do Washington Post, Felipe já tinha os Bitcoins guardados na sua Trezor. Olha aí, na Trezor. E quis utilizar o aplicativo do dispositivo em iPhone para verificar o seu saldo. Detalhe, não tem aplicativo da Trezor para iPhone. Da Apple tem. Ah, da Apple. Da Ledger tem. Da Seqx tem. Bitbox eu não sei, que eu não testei ainda. Mas, enfim, não tem. Da Trezor. Na dúvida, perguntem. Não é porque você tem uma hardwallet que você virou Superman. Se você fizer passo errado, se você esquecer suas palavras de recuperação, se você colocar uma passphrase e se esquecer, se você fizer um monte de coisa que não é o recomendado, eu tenho vários vídeos ensinando aqui da forma correta. Se você for leniente com a sua segurança, cara, se você informar, se é a mesma coisa que você pegar, você dá a chave da sua casa e dá a chave, a senha do seu cofre com um bandido. É a mesma coisa. Então, aqui, ele quis utilizar esse aplicativo que não existe para verificar o saldo e talvez utilizar suas moedas. Não é recomendado fazer isso pelo celular, depois eu falo. No entanto, algo deu errado, já que segundo depois, o login no app do Trezor do iPhone, todos os seus bitcoins foram drenados na sua carteira. Um total de 17.1 bitcoins foram roubados. Na época, as moedas estavam avaliadas em 600 mil e hoje vale um milhão, quase um milhão de dólares. Felipe foi vítima de um aplicativo falso, feito para ser exatamente igual ao original, mas para funcionar como attack phishing. De acordo com o Felipe, tudo na loja dava a entender que o aplicativo era legítimo, a logo, tudo era igual. Tinha até cinco estrelas de avaliação. Então, cuidado com o aplicativo, seja na App Store, qualquer lugar. Inclusive, ele está culpando a Apple. Infelizmente, eu não estou rindo aqui, tá? Ele está tomando medicamento, fazendo consulta de psiquiatra. Cara, golpe de phishing é o que mais tem no mercado. Vocês têm que tomar cuidado. Quando eu faço live de segurança aqui, cara, só aí nos meus vídeos antigos, só live com o JR, eu devo ter umas 15 respondendo todo tipo de pergunta. Por isso, quando me falam, me falam uma carteira segura para o celular, eu não tenho carteira segura para o celular. Coloque isso na sua cabeça. Celular é igual carteira de bolso. Você não vai andar com todo o seu dinheiro na sua carteira de bolso. Tem que lembrar que carteira hardware é seu cofre, carteira pessoal que você anda no dia a dia é a carteira do seu celular. Você não vai andar com um dispositivo com todo o seu saldo no dia a dia e se rouba com você. O cara bota uma arma na sua cabeça. Você está no meio da rua com todo o seu saldo. E tomar cuidado com o aplicativo que você baixa. Entre sempre no site oficial. Pergunte. Isso aqui é muito comum, cara. Um monte de gente vem no suporte falando. Ah, perdi o meu bitcoins. Entrei no site da Trezor e pediu as palavras de recuperação. O site da Trezor, da Ledger, da CQX, qualquer carteira hard wallet nunca vai pedir. Nem a própria carteira não vai pedir. Você tem que restaurar a carteira ou criar uma nova. Aí quando você cria, ela gera as novas palavras e para recuperar, você coloca as palavras. Mas é tudo a ação sua. Então, cara, faça uma dica que eu dou. Sempre quando você for transferir, fazer alguma coisa com as suas criptomoedas, pare tudo que você está fazendo. Não trate isso aí como bobeira. Fica lá dirigindo, fazendo outra coisa. Eu, quando eu estou mexendo com criptomoedas, eu paro tudo que eu estou fazendo para fazer aquilo. Para eu prestar atenção. Se você já tem um site salvo da Trezor, da Ledger, salva nos favoritos. Sempre entre por lá. Nunca digita pelo Google. Não digite suas palavras de recuperação. Tome os passos de cuidado. Não sai falando na internet que você tem Bitcoin. Eu perdi tudo, tá? Receita. Entendeu? Não fique falando. Se você ficar falando, você vai uma hora... Só porque você está falando, nem estou falando por causa de receita, nem nada. Daí você paga imposto, pronto. Não tem problema. Isso aí dos males, o menor. Os dois ladrões vão te roubar, mas a receita rouba menos. Mas, enfim. Cara, se você ficar digitando, falando em suas redes sociais, uma hora alguém mal intencionado vai ver, vai te mandar um e-mail, SMS. Não clique em nada. Nunca. Nunca clique em nada. Se você recebe boleto, uma dica que eu dou, que eu sempre faço. Se eu estiver na dúvida, eu abro no meu iPhone. Mano, qualquer aplicativo, qualquer anexo em e-mail de pessoas que eu não conheço. Aliás, se é de pessoas que eu não conheço, eu deleto. Tipo, chegou o negócio da minha conta de luz. Fora da data que é, eu olho para ver se o endereço está correto e vejo o tipo de arquivo. Se eu estou na dúvida, eu abro pelo celular. Não abro pelo meu computador. Mesmo meu computador tendo antivírus, pago. Antes que pergunte, se meu antivírus pague a Capersky. Ok? Tomem muito cuidado. Essa é uma dica rápida de segurança. Porque não quero ver mais pessoas. E todos os dias tem esses casos. Então, dicas simples. Não saia falando no seu e-mail. Não saia dando informações para a pessoa poder mandar ataques phishing. Claro, uma hard wallet, você está seguro? Tá. Nunca ninguém foi roubado em uma hard wallet hackeado onlinemente? Nunca. Sempre foi erro do usuário. Não tem como o hacker invadir e entrar na sua hard wallet aqui. Não tem como. Você tem que fazer a ação errada. Então, tome os passos de segurança. Se você está na dúvida, nós temos um curso de Trezor. Eu vou fazer um de ledger específico disso. Com... E eu trago dicas de segurança aqui direto. Vou fazer um outro vídeo com todas as dicas completas de segurança. Não utilize o mesmo e-mail para Exchange, para as outras coisas. Tomem cuidado com o anexo que você abre. Você é seu próprio banco. Se você não tomar a segurança, não adianta. Não adianta você ter o melhor dispositivo. Se, né? No meio do teclado, né? Essa peça aqui que fica entre a cadeira e o monitor. Se você fizer errado, velho. Se você der tudo para o cara, o cara vai levar os seus fundos. Não utilize as carteiras online. Assim que você tiver um valor decente, compra uma hard wallet. Ai, Deus, qual é o valor decente? Cara, o valor é o valor que vai doer no seu bolso. Sei lá, nós temos um cartilho de 600 reais. Se tiver uns 2, 3 mil planejando a longo prazo ter um hold. Cara, eu recomendo ter uma hard wallet. Não precisa comprar na Cripto BR. Ah, outra coisa. Ou você compra na fábrica. Beleza. Quer comprar direto para a Trezor? Nossa, faz a Trezor? Infelizmente eles não enviam para o Brasil, não. Pode comprar. Compre só ou no site da fabricante ou revendas autorizadas. Nós somos autorizados em todas as revendas e todos os produtos. Não compre no Mercado Livre. Não compre na Amazon. Porque você não sabe a procedência. Eles não têm a licença da Trezor, da Ledger, enfim, para vender os produtos. Por quê? Tem certos passos para você ser representante. Então, não é da noite para o dia. A gente construiu esse negócio aí já tem um tempo. Mais de 3 anos a gente está construindo a Cripto BR para trazer a segurança. E aí o cara pega... Não estou falando o caso de vocês, mas estou falando o caso desse cara. Eu sei que é chato eu ficar repetindo, 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 repetindo. Mas segurança não quer demais. E se você tiver dúvida, pergunte. Ah, Nilson, eu não devo ter carteira para celular? Eu já mostrei aqui. Vai no site bitcoin.org. Lá tem os links das carteiras, tá? Online recomendado. E também tem os hardwals. De preferência, já começa correto com uma hardwals. Mas se não puder, não tem problema. Eu já... Vai na minha Play Silenciante. Tem vários vídeos sobre carteiras. Pesquise. Se o cara pesquisesse 2 segundos. Carteira iPhone, existe? Carteira para trás do iPhone? Eu vou falar que já vê que não tem. Não tem esse aplicativo. Eles vão construir, vão colocar na App Store, mas não tem. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, dê um like. Se inscreva no canal. Não esqueça de pedir isso no meio do vídeo. Eu dou sempre dica aqui. E agorinha vai ter... Amanhã vai ter a live com o Marcos Vinicius da Ada Cardano. Beleza? 8 horas da noite, horário Brasília. Agora fui. E aí, eu vou fazer a live com o Marcos Vinicius da Ada Cardano. E aí, eu vou fazer a live com o Marcos Vinicius da Ada Cardano. E aí, eu vou fazer a live com o Marcos Vinicius da Ada Cardano.